A Fundação do Desporto apresentou a plataforma eDesporto, que permite a transição digital para as entidades esportivas. Num evento realizado em Setúbal, a primeira fase conta com a integração de cinco federações, a de natação, a de canoagem, a de vela, a de triátilo e ainda a de atividades subaquáticas. A melhoria na comunicação e nos processos são os focos principais deste projeto, que permite, igualmente, a interação automática entre as federações envolvidas e as entidades governamentais. A tecnologia coloca-se ao serviço do desporto e a desmaterialização de processos administrativos torna-se essencial para a modernização das instituições, assim como para a promoção da transparência e da sustentabilidade. Susana Feitor, ex-atleta e Presidente da Fundação do Desporto, fala da inevitável transição digital e deste projeto pioneiro para estas cinco federações. é um dos objetivos de todas as organizações desportivas que estão a fazer a transição digital, porque a era do papel já era e nós estamos numa fase pioneira e este projeto vem nesse sentido, de capacitar os recursos humanos por um lado e, por outro lado, a operacionalização entre as várias entidades, tanto do Estado como as entidades desportivas. Neste consórcio estamos a falar de cinco federações, mas o objetivo depois será estender a outras federações, que fica com um produto que poderão ter acesso. Já António José da Silva, Presidente da Federação Portuguesa de Natação, destaca a importância da comunicação entre entidades e da melhoria na eficiência de validação e aprovação de processos. É determinante a existência de plataformas de inovação que dêem resposta às necessidades de gestão documental, de workflow, de desmaterialização dentro das organizações desportivas e entre as organizações desportivas, como é o caso, neste caso com a Fundação e outras federações desportivas, mas importa que isto seja extensivo à comunicação entre outras organizações desportivas, que não é estas, e o Estado, neste caso em PDJ, para a submissão, validação, financiamento, contratos de financiamento público, e outra, é muito importante, para aumentar a eficácia por um lado e a eficiência por outro dos processos, para que eu tomo a análise. Os principais beneficiários, que são os atletas, tenham vantagens decorrentes desta inovação. Mário Serra Quina, Presidente da Federação Portuguesa de Vela, se alienta à maior transparência que este projeto acarreta e também à contribuição para a sustentabilidade dos projetos desportivos. É evidente que isto vai facilitar a vida das federações, vai permitir operar, ter coisas com mais transparência, vai facilitar a vida e, no fundo, transformar isto em ser mais sustentável, que eu acho que é uma coisa que é importante nós todos pensar na sustentabilidade. E eu acho que isto também vai contribuir para isto. Agora, temos que, as federações em si, têm um papel específico, que é apoiar os seus federados, e, portanto, precisamos de contar com o apoio, não só do Estado, mas de todas as entidades, para desenvolver isto. A transição digital está a caminho do desporto e começa por estas cinco federações. A intenção é a de alargar a todas as entidades, de forma a melhorar todos os processos inerentes à boa gestão, assim como facilitar a comunicação entre instituições e das mesmas com o Governo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto